Entre as matas, os vales e os rios, terra fértil à espera do grão. Pedacinho do céu ecológico, Taquaro Sul, nosso amado torrão. Imigrantes audazes plantaram a esperança de frutos maduros. E ao pé da Taquara e da fonte, semearam os sonhos futuros. Para o alto e pra frente, irmanados, na justiça, no amor, na alegria. A beleza da terra que amamos, Taquaro Sul por seu povo irradia. Para o alto e pra frente, irmanados, na justiça, no amor, na alegria. A beleza da terra que amamos, Taquaro Sul por seu povo irradia. A coragem, a fé e o trabalho, Ferramentas do povo imigrante, Transformaram antigas colônias, Neste chão tão fraterno e vibrante. Ó São Roque, patrônio e parceiro, Seja sempre o guardião destas terras. Protegendo as famílias e os lares, Nos livrando das pragas e guerras. Para o alto e pra frente, irmanados, na justiça, no amor, na alegria. A beleza da terra que amamos, Taquaro Sul por seu povo irradia. Para o alto e pra frente, irmanados, na justiça, no amor, na alegria. A beleza da terra que amamos, Taquaro Sul por seu povo irradia. A beleza da terra que amamos, Taquaro Sul por seu povo irradia.